Autoridades chinesas informaram que mais de 3 mil pessoas adoeceram depois que uma bactéria saiu de um laboratório que produz vacinas para animais. O acidente aconteceu em 2019 e as informações foram divulgadas pelas autoridades hoje. A bactéria causa brucellose, uma doença transmitida pelo gado ou por produtos de origem animal. A doença não é contagiosa para humanos, mas a infecção pode causar febre, diarreia e dores de cabeça. Desde o ocorrido, um total de 3.200 pessoas foram testadas e tiveram resultado positivo.